Chegamos em mais um passeio, as meninas já estão ali Agora a gente vai assistir um show latino-americano Vamos jantar Churrascaria show Rafael Bem-vindos à terra das cataratas Bem-vindos à churrascaria Rafaim E agora gostaria de saber aonde estão os brasileiros Boa noite Boa noite e bem-vindos à churrascaria Rafaim A partir de agora vamos fazer uma viagem Uma viagem encantadora por alguns países da América Latina E sem mais, vamos começar o nosso show Vamos começar falando de índios Porque índios aqui na terra das cataratas é show Boa noite e bem-vindos à churrascaria Rafaim A partir de agora vamos fazer uma viagem Boa noite e bem-vindos à churrascaria Rafaim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Música Música chamou alguém aí, hein? Êêêê, Laiane! Então mata! Opa! Olha a cara de salcunha! Olha a cara de salcunha! Eita! A salcunha, Laura! A salcunha vai até o próximo! Tá vendo o cabelinho de surpresa? Tá vendo o cabelinho de surpresa? Opa! Opa! A salcunha vai até o próximo! A salcunha! A salcunha vai até o próximo! Maravilha, Igor, do Cavaco e do Brasil para o mundo E que era grande e notável, Carmen Miranda Maravilha, Igor, do Cavaco e do Brasil Maravilha, Igor, do Cavaco e do Brasil Mare, ouvir a cidade maravilhosa A cidade olímpica A cidade olímpica Mulher na família, Lívia, Lívia também Senhoras e senhores Senhoras e senhores Lady de Getro Matheus LBC Matheus Lezé Luiz Loco é bem Aplausos 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 Calma! Calma! Calma aí! Calma aí, vamos apresentar. Cariçosa? Carioca, queridos? Então? Aqui, vamos embora, assim. Só pra nós, ok? Tudo certo! Vamos dançar, vamos dançar. Vamos dançar, vamos dançar. E aí, calma, calma, calma. E aí, calma, calma. E aí, calma, calma, calma. E aí, calma, calma. E aí, calma, calma, calma. E aí, calma, 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 calma. Eu, no caso, não quero ir embora, porque todo mundo aqui fica comigo, cara! Fico, fico, foi muito legal. E o nome do meu canal é Daiane Portela. Eu não tenho nem o que falar, né, gente, porque foi incrível e eu sou a mais fofa porque eu sou de câncer. Eu tô achando que esse EBC atripe vai acabar a morte. O meu canal é Daiane Zambotti, passem lá pra conhecer. Um beijo. Oi, gente, eu sou a Amanda Morbeck e, gente, foi demais isso aqui, foi incrível. Oi, você é bondinha. Ai, você é muito fofa. Oi, gente, meu nome é Bruna Paola, meu canal é Bruna Paola e foi muito, muito, muito lindo e eu quero mais uma vez, gente. Eu quero a próxima. Cadê a próxima? Pode ser amanhã? Se eu chegar no cloud, a gente já vai comer. Gente, foi maravilhoso, adorei essa experiência, foi incrível, meu canal é Juliana Mota. Procura lá. Minha princesa. Juntas, somos melhores. Ai, Carabininho. Achei que fosse o melhor amigo assim. Eu ia forno de novo. Tá comando, amor? Tô. Os nossos dias foram maravilhosos, né, amor? Foram. Eu gostei muito. Tô. 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 Tchau gente, dá tchau bacana aqui no mundo. Tchau, até a próxima.